Leon Lawson deu o que falar no último final de semana de corrida, onde ele disputou de forma pesada com Sérgio Pérez por uma posição, e depois até mostrou o dedo do meio ao piloto durante uma ultrapassagem, com Pérez afirmando que as atitudes de Lawson custaram pontos a Red Bull. Porém, parece que ele não está muito preocupado com essas críticas, já que em uma entrevista, ele afirmou que essa é a forma como ele encara as corridas e que ele não vai mudar sua abordagem, sua pilotagem devido às críticas. Mesmo assim, ele afirma que no México ele cometeu sim um erro e vai aprender com ele, mas deixa claro que no final ele não está na Fórmula 1 para fazer inimigos e ao mesmo tempo não está para fazer amigos, com seu único objetivo de carreira sendo vencer. Bom, Lawson extremamente motivado nessa reta final de temporada, mas o que você pensa? Acha que ele está pensando da maneira correta?